Olá pessoal, lembram de mim? Eu sou a professora Amanda Cisneiros e trago para vocês mais um componente curricular de ciências com o tema noções de matéria e energia no nosso cotidiano. Vamos para mais uma aula? Vamos lá? Olha só gente, que símbolo bonito. Vamos falar um pouquinho sobre a matéria e a energia. Aqui é o símbolo da energia, tá? O que é energia? Vocês conseguem imaginar o que é energia? Energia é tudo aquilo que é capaz de produzir mudança na matéria. Mas o que é matéria? Nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Mas vamos conceituar primeiro esse conceito de energia, para vocês entenderem melhor o que é energia. Se você olhar ao redor, você verá que a energia está em todos os lugares. Por exemplo, os carros se movem por uma energia obtida através de uma combustão no motor. Alguém já observou as pais de um moinho? Se movem por uma energia produzida pelo vento. As plantas, como é que as plantas conseguem obter energia? Falei na aula anterior, lembram? Através da fotossíntese. Eles conseguem obter energia através da luz solar, não é? E os seres humanos? Como é que os seres humanos conseguem obter energia? Através dos alimentos que consomem. Nós chamamos isso de biomassa, né? A energia, ela não se destrói. Apenas ela é transformada ou transferida em diferentes objetos. Olha só, e quais são os tipos de energia? Observem aqui esse slide, né? Nós temos aqui algumas imagens, né? E aí nós vamos conceituar um pouquinho dessa imagem. Quais são os tipos de energia que nós temos? Olha, nós temos fontes de energia, tá? Nós temos fontes de energias não renováveis e temos fontes de energia renováveis. Quais são as fontes de energia não renováveis? O petróleo, o gás natural, o carvão, a energia nuclear e temos fontes de energia renováveis, a biomassa, a hidroeletricidade, a energia eólica, a energia geotérmica, a energia solar. Você consegue perceber ou identificar a energia que está em nosso entorno, não é? São essas energias que nós dispomos aqui, tá? Essas fontes não renováveis de energia, aquelas fontes que a gente não consegue renovar. O petróleo, um dia ele vai se esgotar, o gás natural também, o carvão também, a energia nuclear também. Mas essas fontes de energia renováveis, energia solar, energia geotérmica, essas que eu já citei, elas são fontes que podem estar o tempo todo se renovando. Mas agora que nós falamos um pouquinho de energia, vamos falar um pouquinho sobre matéria? Eu vou abrir aqui esse slide para vocês, para vocês observarem o que é matéria, não é? Matéria é tudo aquilo que tem na Terra, possui massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria pode estar em qualquer substância em seu estado sólido, líquido ou gasoso. Olha só, vou trazer alguns exemplos de matéria. Nós, seres humanos, somos constituídos de matéria. O carro que você está vendo aqui nesse exemplo, é um exemplo de matéria, as plantas, o petróleo, os animais, as construções, é matéria. E como é que a matéria interage com a energia? Eu estou me movimentando, não é? E eu estou aqui, ó, essa ação de movimento, eu estou gastando minha energia, não é? Eu estou exercitando minha energia. A energia é tudo que pode modificar a matéria, não é? Se eu pego um tronco de uma madeira, não é? E empenho a energia e corto aquele tronco, ali eu estou utilizando energia. Tudo que pode modificar a matéria, nós encontramos energia, não é? A combustão que os carros fazem, não é? Para que eles possam se movimentar, é energia. A queda de um, como é que se diz, de um alimento, de uma planta, uma fruta, é uma energia considerada energia cinética, não é? A energia do movimento dos carros é energia cinética. Então, a matéria e a energia, eles estão intimamente ligados. Um não sobrevive sem o outro, não é? A matéria precisa da energia e a energia precisa da matéria. E aí, nós falamos já sobre essas fontes de energia, sobre a matéria. E eu vou lançar para vocês, gente, um desafio, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar revistas, vocês vão pegar jornais, vocês vão pegar livros velhos. Vocês podem pegar também, sabe o quê? Aqueles encartes de jornal, aqueles encartes que tem de supermercado, não é? E vocês vão tirar tipos de matéria. Só que eu não quero a matéria tipo viva, não. Quero que vocês pesquisem matérias não vivas, ou seja, matérias brutas, que são objetos, certo? Tipo de metal, de vidro, de plástico, não é? A rocha é uma matéria, a madeira é uma matéria. Isso são exemplos, tá, gente? O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar, não é? Essas matérias não vivas, que são objetos, não é? Que podem ser objetos brutos, objetos que já foram transformados, não é? Por alguma ação da energia. Vocês vão colar no caderninho de vocês. Se tiverem uma folha grande, que possa fazer um cartaz, eu acho que fica mais interessante, tá? E aí vocês vão recortar essas imagens, colar no caderninho. E aí vocês vão escrever, né? De que que essas matérias são compostas? Por exemplo, eu recortei lá um celular, né? E colei no meu caderno. Esse celular é composto de quê? Qual é a matéria bruta desse celular? A matéria prima, né? De que que aquele celular foi composto? Uma mesa, né? Recortei uma mesa, professora, eu achei uma mesa, recortei lá. Essa mesa é constituída de quê? Tem mesa que é feita de madeira e é feita de ferro. Então, vocês vão colocar de que matéria esse objeto é constituído. E vão classificar, preste atenção, que fonte de energia foi empregado naquele objeto. Uma madeira, uma mesa. A fonte de energia dela é uma fonte renovável ou é uma fonte não renovável? Eu quero que vocês exercitem esse conhecimento, tá, gente? Por exemplo, a madeira é biomassa. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês. Então, é uma fonte de energia renovável. Então, vocês vão lá. Essa mesa, ela é composta, ela foi feita de madeira. E a fonte de energia empregada nesta matéria é uma fonte de energia renovável. Vamos treinar os conhecimentos? Vamos botar a cabeça para exercitar. Uma atividade simples. Você pode chamar as pessoas da sua família e pode dar uma aulinha, né? Explicar para o papai, para a mamãe, para alguém que esteja lá. Olha o que eu aprendi hoje, né? Eu aprendi sobre matéria e energia, né? Sobre fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Olha que resumo interessante. Então, pessoal, ficamos aqui com mais uma aula, né? E nos encontramos na próxima aula. E eu quero ver vocês desenvolvendo, tá? Fazendo esses desafios e dando um show. Eu acredito em vocês. Vamos lá? Um beijo e até a próxima aula. Até a próxima aula.